Olá Brasil, meu nome é Lucas Máximo, eu tenho 21 anos, moro na cidade de João Pessoa, Paraíba e estou representando o Brasil aqui na First Generation Global Ghost Conference. A importância do evento é enorme, eu que sou parte de organização de jovens sei que eventos como esse são extremamente importantes para ter um momento de conexão com outras pessoas do mundo que estão comprometidas com a implementação dos Objetivos Globais da ONU e espero que eu saia daqui com a experiência necessária para tocar os meus projetos com mais afinco e me dedicar mais ainda à implementação dos Objetivos Globais da ONU, tanto na minha cidade como no meu país. Tchau, tchau!